Foi por volta da uma e meia da tarde, neste ponto da Avenida Tupi, na Baixada, em Pato Branco. O jovem que pilotava esta motocicleta 160 cilindradas perdeu o controle da direção, bateu no meio fio e logo após neste poste de iluminação pública. Equipes do SAMU e SEAT do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar os primeiros socorros. O motociclista foi encaminhado a casa hospitalar da cidade com suspeita de fraturas. A polícia militar também esteve no local para os procedimentos cabíveis.